E joga bem aqui, bem aqui assim, mata a mioca aí, a isca. Vai demorar? Mota aí. Entra ele aí, eu ia passando a isca aí, ela avança na isca. É, eu peguei assim, tá, tá aí. Eu te falei do que ela tá aí. Eu te falei. Pega ela aí e mostra pro pessoal aí. Pega na linha aqui, na linha, na linha. É isso aí, bola atrás demais, né?